Nos Açores É a história de uma pequena Na vila de São Sebastião Um dia de madrugada Maria ia apressada Devar o almoço ao seu paizinho Mas a morte nesse dia Cruelmente a perseguia Por esse mesmo caminho Se não é Maria Vieira Que hoje tem a terceira Se não é imortal Nessa história que nos encanta Maria é Que hoje tem a terceira Que hoje tem a terceira Maria és Mais uma santa Das santas de Portugal Que hoje tem a terceira Alguém ela se aproximou Brotalmente lhe atacou Com uma inchada na mão Batei-lhe tanto na queda assim Até ver a criazinha Cair sem vida no chão O povo que a foram ver Viram seus lábios mexer Implorando em nome de Deus Senhor tenha compaixão Dei a ele o sem perdão Eu não sou boa a querer 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 Sou grande a minha pieta E a minha pieta E o reino de exceira Seu peso e ciclo de carrega Da se estou e que nos encanta Canta que Maria és Mais uma santa Que és o meu Senhor do Pobre Sendo o mesmo Eu que a minha mãe E 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 eu que a minha mãe 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 E 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 eu que a minha mãe A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL LEH ours HOGE Cалеgrámos setenta e oito anos em que Maria Vieira Da maneira como nós sabemos Tornou-se de fundo Até hoje Ela perante a Igreja não passa de uma defunda como todas as razões diferentes. A piedade do povo e do Senhor, por isso é que estamos neste processo de beatificação. E o que temos de pedir é pela alma dela a Deus e a graça da beatificação. Mas que não haja confusão porque não estamos a pedir à Bíblia. Estamos a pedir a Deus graças sobre nós e entre as graças que estamos a pedir estamos a pedir a graça da beatificação. Porque senão isto fica numa confusão terrível. Porque a gente sabe que isto é instaurado. a gente tem muita paciência e muito discernimento porque senão o processo de beatificação fica contaminado e em vez de estarmos a ajudar estamos a nos julgar. É Deus quem é em todas as suas criaturas. O que é o pecado é quando nós queremos ser no lugar de negros. E é uma guerra por lugares até como somos. Então convencemos este maldito pecado que martiriza de uma maneira ou de outra as mentes os corações as almas humanas. Confesso-me a Deus todo poderoso tem a compaixão irmãos que eu creio muitas vezes pensamentos favoráveis a atos e a missões por minha curva por minha toda grande curva e peço a Virgem Maria aos Anjos e a vós irmãos que o vejo por mim a Deus Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor tem piedade de nós. Senhor tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Senhor tem piedade de nós. Senhor tem piedade de nós. oremos Deus para Todo-Poderoso que pelo batismo nos configuraste com a morte e ressurreição do vosso filho concedemos benignamente que a vossa serva Maria Maria Vieira da Silva liberta desta vida mortal seja associada ao convívio dos vossos eleitos por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho que é Deus convosco não lhe dá o Espírito a Deus a Deus a graça e a paz vos sejam batas em abundância pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor Jesus com o seu divino poder concedemos tudo o que é necessário à vida e à piedade fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou pela sua glória virtude assim entramos na posse das maiores e mais preciosas promessas para nos tornarmos participantes da natureza divina livres da corrupção que a concupiscência gera no mundo por este motivo esforçai-vos quanto possível por juntar à vossa fé a virtude à virtude a ciência à ciência a temperança à temperança a constância à constância a piedade à piedade o amor fraterno o amor fraterno a caridade palavra do Senhor graças a Deus Senhor meu Deus em vós confio Senhor meu Deus em vós confio Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra de um homem impotente diz ao Senhor sois o meu refúgio e a minha cidadela meu Deus em vós confio Senhor meu Deus em vós confio porque em mim confiou e lhe salvou e lhe protegeu pois conheceu o meu povo quando me invocar e lhe atendeu estarei com ele na tribulação Senhor meu Deus em vós confio e lhe libertá-lo e dar-lhe glória favorecei-lhe com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação Senhor meu Deus em vós confio aleluia 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 amou-nos e purificou-nos os nossos pecados pelo seu sangue aleluia 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 o Senhor esteja convosco aleluia 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 evangelho de nós o Senhor Jesus Cristo segundo os homáculos aleluia aleluia o Senhor naquele tempo Jesus começou a falar em parábolas aos espíritos dos sacerdotes aos escribas e aos ancianos um homem plantou uma vinha cercou-a com uma seca construiu um lagarto e ergueu uma torre depois arrendou-a a um dos vinheteiros e partiu para longe quando chegou o tempo enviou-me o cérebro aos vinheteiros para receber deles uma parte dos juros da vinha os vinheteiros apoderaram-se do cérebro espancaram-me e mandaram-me sem nada enviou-lhes de novo outro cérebro também lhe bateram na cabeça e insultaram-no enviou-lhes ainda outro que eles mataram enviou-lhes muitos mais e eles espancaram uns e mataram outros o senhor tinha ainda alguém para enviar o seu querido filho e enviou-o por último dizendo consigo respeitarão o meu filho mas aqueles vinheteiros disseram entre si este é o rondeiro vamos matá-lo e a herança será nação apoderaram-se apoderaram-se dele mataram-o e lançaram-o fora da vinheta que fará então o dono da vinheta virá ele próprio para exterminar os vinheteiros e entregará a outros a sovinha não desde esta passagem da escritura pedra rejeitada pelos construtores tornou-se pedra no ar isto veio do senhor e é admirável aos nossos olhos procuraram então prender Jesus pois compreenderam que tinha dito para eles e por isso apará-lo mas tiveram o receio da multidão e por isso deixaram-me e foram-se embora palavra da salvação nos claros pensamentos sobre a liturgia da palavra deste diálogo e o cento oitavo do martírio da serva de Deus Maria Virgina da salva não reconhecida por enquanto como viata da igreja patroa do milão mas antes apenas uma referência de um grande lapso destas comemorações que estão na verdade e vamos ter que acrescentar que é precisamente o que está aqui Deus Pai Todo-Poderoso que pelo batismo portanto vamos ter a última da hora de ir no batismo e fazer a execução do batismo que é muito mais importante do que percebido em tempos recentes eu nunca cerudei o martírio sem ficar no batismo há três formas de batismo de desejo de água e de sangue martírio então pelo batismo nos configurares com a morte e a ressurreição do vosso homem o maior problema nosso é não acreditarmos no batismo e não vivermos fiéis ao nosso batismo acreditando com essas celebrações todas mas temos é que restaurar pela confissão a fidelidade às promessas do nosso batismo que se chamou a confissão outra hora ou um segundo batismo isto é a nossa configuração com a paixão morte e ressurreição testemunista primeiro ponto clarinho avaliado e é para programar primeira letra o que temos nestas leituras vou ser breve mas é óbvio que é fundamental começa logo assim caríssimo as palavras não podem ser paralisadas as fotografias não podem ser paralisadas as filmagens não podem ser paralisadas os símbolos não podem ser paralisados muito menos as pessoas não podem nem devem ser martirizadas nem martirizadas reparem nós somos caríssimos aos olhos de Deus valemos o sangue de Jesus Cristo não há dinheiro que pague uma pessoa daí que a nossa conversão a verdadeiramente cristãos exige uma libertação e um reconhecimento da dignidade da pobreza da castidade e da audiência segue-se a graça e a paz nos sejam dadas em abundâncias pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor a graça e a paz não são magias meus irmãos nem sequer são rezas inconscientes a paz a paz e a graça nascem do conhecimento de Deus conhecendo Deus pela Sagrada Espiritura o fruto é a graça e é a paz e ainda nesta primeira leitura esforçai-vos quando possível por juntar à vossa fé a virtude não é só fé é virtude aí eu creio e és virtuoso e és virtuosa à virtude a ciência o conhecimento o estudo a maior parte das pessoas é preguiçosa não estuda não aprende desperdiça tempo em entretenimentos que só confundem e que só alienam à ciência a temperança o tempero quando os devósos de Maria Vieira fizeram o tempero fazem deste lugar a beatificação e uma cidade a temperança é porque é uma mistura madonha sobretudo por causa da barriga a temperança no pensar no olhar no vestir no falar no comer em tudo tempero equilíbrio há temperança em constância constante não é só o barbouro não é só quando há festas não é só o domingo é todos os dias porque quando o Senhor permite que a gente fique sem atividade física é para o louvar é para o bem dizer não é para se entreter em bandas e fortalezas há constância a piedade cá está uma sã piedade uma verdadeira piedade e há piedade o amor fraterno e o amor fraterno a caridade não precisa mais de isto graças a Deus que a dinâmica desta formação tem tido essa dinâmica toda e com há reconhecimento com gratidão com alguma minúscula mas significativa participação nesta fraternidade do salmo responsorial Senhor meu Deus em vós confio esta é a solução a confiança em Deus mas a confiança em Deus não em Deus alheio não em Deus estranho autoconfiança confiança em si mesmo confiança nos outros se não há confiança em Deus quem confia em Deus confia em si quem confia em si e em Deus confia nos outros a desconfiança é igual a falta de fé e a falta de fé depois genera toda esta vista que eu não vou repetir já estava firmada e gravada que é para rever não é só para mandar para os outros é para nós neste salmo quando diz assim porque em mim confiou é em salvá-lo é em protegê-lo pois conheceu o meu nome quando me invocar ainda tendo-lo estarei com ele na tribulação porque confiou em mim não confiar em Deus é mais ou menos como estar a firmar pela máquina não tem matéria não firme nada percebido não confiar em Deus e vir à missa não dava nada por isso as pessoas dizem o que gostei é que não gostei o problema não é gostar ou não gostar o problema é assumir a relação de confiança com Deus pela palavra pela ciência não é cá pelas minhas emoções nem pelos meus feitinhos nem pelo meu dinamito que é o que eu tenho está mas deve ser para gravar eles marquem-nos que ajudam para a gente rever só uma bem-usada memória como a gente é esquecido fica gravado para a gente passar atrás até gravar a mente na aclamação ao evangelho esta liturgia de Cristo e tal o que é que se diz Jesus Cristo a testemunha fiel o primo ao gente dos mortos a monos e coisas com os nossos casos pelo seu sangue estou lá diz testemunha quer ser mais que fiel meus amigos não tem lógica nenhuma falar de Maria Vieira falar de educação de Maria Vieira falar de Maria Vieira sem reconhecer os sacramentos a paixão a morte e a ressurreição de Jesus Cristo sobretudo o sacramento de Ecolestia e nós falamos em Ecolestia a não ser em graça daí o sacramento da reconciliação que está muito fora de nota neste processo e ainda bem que foi feito e com as características de aqui e há muita maravilha a acontecer apenas uma permitente se reconciliou e o Deus o que é que é que ela não fazer o Deus o que é que vem aqui fazer em que caso não se reconciliam não se reconciliam ninguém é a palavra sem graça isto é que tem graça a mim por isso esta liturgia vem mesmo do céu como todas mas como nós estamos sensibilizados na terra pode ser que a gente reconheça mais um boezinho do céu em nós do Cristo em Maria como então os ímpios realizamos bonito para acabar este evangelho é fora de ser nesta zona de vias neste ápice é daqui esta liturgia é escritura deste louvar e quem não está cego e quem não ouve isto está surdo e quem não prega isto está mudo e quem não vive isto está paralítico está morto então temos aqui a parábola a vinha a vinha já arrancaram tem índios prescritos mas a vinha é esta a torre a torre aqui em cima e o lagarto aqui embaixo o mortírito quer ir mais isto a extinguida é a torre e o lagarto fronteira foi naturalizada agora o importante é e eu o meu martírio qual é o lagarto onde eu estou a ser espesinhado torturado todos nós somos lagarto para nós e para os outros e todos nós passamos pelo lagarto nosso e dos outros mas também todos nós somos torro para nós e torre para os outros e terminou com tem aqui muitas coisas mas são isto portanto compreenderam que tinha dito para eles esta parábola é lógico isto é para mim é lógico isto é para vocês é lógico isto é para todos aqueles que vão ter acesso por meio desta técnica a parábola então para que é o evangelho é lógico que sou eu o assassino é lógico que sou eu o guardado é lógico que sou eu também o roubado é lógico que sou também eu o martinizado é lógico que sou eu a finha é lógico que sou eu o guardado é lógico que sou eu a torre mas também eu ovo que sou o sangue derramado com vós é para mim graças a Deus que é para mim é para vós graças a Deus que é para vós se não é para nós o que é que temos que fazer aqui o que é que a gente ouve o que é que a gente vive o que é que a gente celebra se isto não é para nós se isto não é a nossa vida se isto não é a nossa realidade depois a terra rejeitada por os construtores tornou-se pedra a mular a cavada tornou-se a beatificada e que é de um de nós no seu processo é exemplo de Cristo por ação do Espírito até ao Pai virá eu está vindo para exterminar os minhas tempos e entregará aos outros a outros a sua vida graças a Deus então hoje estamos a ser exterminados graças a Deus e ainda vai entendam acabou o pecado acabou a desconfiança acabou a mentira acabou a desculpação acabou o engano a que eu vou ver quem disse a que eu confissou a que eu vou a inveja a que eu vou a amareza o que é que ficou a vinha nova qual é a vinha nova? é a egoístia mas só passando por este processo só é exterminado o homem vem temos o homem novo entendi bem ouvido bem gravadinho e não precisam fazer outra coisa se não escrever esta mensagem e o mundo entender esta mensagem só a dívida podemos levar o batismo da sede de Deus Maria Vieira da Silva vamos colocar neste momento o ofertório que antes isto é a vinha toda não percebe as demais portugues a gente que está aqui resolve isto percebi? qual for desfiei já a palavra e seguimos esta liturgia por isso agora é uma brincadeira senhora Presidente não venhas ter a mais juízo com Maria Vieira estou brincando o que? deixa o Senhor então o viva em mim se não o segue em mim o que é que eu não tenho mais nada para dizer o Senhor já disse tudo o Senhor já viu tudo já está bom sangue por nós já fez tudo Maria Vieira já fez tudo o que é que estamos para a espera? oferecer-se para reconhecerem a nossa oferta o corpo o sangue de Jesus o corpo e sangue de Maria Vieira o corpo e sangue de todos os mares também o nosso corpo o nosso sangue pronto vamos a ver lá vem os frutos tudo esmagadinho procederam? está tudo aqui não mas é preciso que a gente tenha passado o processo e já já estamos a verdade bem dito sejais Senhor Deus no universo pelo pão recebemos da vossa bondade é fruto da terra do nosso trabalho nesta manhã os apresentamos e para nós vai transformar em pão da vida bem dito seja Deus para sempre bem dito sejais Senhor Deus no universo pelo vinho recebemos da vossa bondade é o fruto da videira do nosso trabalho nesta manhã os apresentamos e para nós se vai transformar em vinho de salvação para que o meu sacrifício e o vosso sacrifício seja aceite por este sacrifício de louvor e de reconciliação mostrai-vos propício Senhor com a vossa nossa serva Maria Vieta da Silva e fazei que ressuscite para a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém o Senhor o Senhor esteja convosco Deus está em vós corações do alto o nosso Deus Deus graças ao Senhor nosso Deus é o nosso Deus Senhor Pai Santo Deus eterno e onipotente é verdadeiramente nosso dever é nossa salvação dar-nos graças sempre e em toda a parte porque Cristo nosso Senhor Ele é a salvação do mundo a vida dos homens e a ressurreição dos mortes por Ele com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegam eternamente na vossa presença proclamamos a vossa glória cantando numa salvação Santo 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 é o Senhor Cristo que ameste o céu e a terra proclamam a vossa glória aos anos das alturas bendito vai em nome do Senhor aos anos das alturas vós Senhor sois verdadeiro amigo santo sois a fonte da tua santidade santificai-os irmãos gramando-se o Deus o vosso Espírito de modo se convertam para nós no corpo e sangue de nós o Senhor Jesus Cristo na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte tomou o pão e dando graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e comai isto é o meu corpo entre e por o Deus deu ao Deus no fim da salia tomou calmo e ser e dar graças deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova eterna aliança que será derramado por vós e por todos para remissão dos petalhos fazai isto em memória de mim mistério da fé anunciamos Senhor a vossa morte proclamamos a vossa ressurreição e de Senhor Jesus se celebrando agora esse Senhor o memorial da morte que recebe a missão do vos do filho nós oferecemos o pão da vida e o caldo e da salvação e vos damos graças porque nos admitis a vossa presença para nos servir nestes santos mistérios humildemente nos suplicamos que participando no corpo e santo de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo nosso amor lembrai-nos Senhor da vossa igreja dispersa por toda a terra tornai-a a profeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo quero pedir neste momento primeiramente por todos nós que estamos a tudo e tivermos a graça de saborear esta mitologia esta palavra esta cristiana vamos pedir pelo conselho pastoral da nossa paróquia por todos os seus representantes por todos os seus representados vamos pedir por todas as instituições da nossa paróquia e vamos pedir de um modo especial pela comissão para a gratificação da serra de deus Maria Beléga da Silva vamos pedir pela zona pastoral a qual pertencemos pela nossa ouvidoria pela nossa diocese vamos pedir de um modo muito especial especial mesmo para os nossos imigrantes vão ter acesso a esta graça a esta sabedoria a este aniversário por intermédio da benção dos meios de comunicação das redes sociais desde que venham empregos desde que ao serviço da verdade desde que ao serviço da caridade desde que ao serviço da igualdade vamos pedir por todos os devotos de Maria Beléga Silva para que por intermédio dela por a ação da Santíssima Trindade despertem para a dádiva para a entrega não só da beatificação mas da reconstrução deste espaço que é um bairro a nossa docesse tem um grande projeto pastoral e vamos pedir por ele a pastoral social a nossa juventude e a formação dos cristãos a ciência o conhecimento do mistério de Deus e por fim da maneira mais escrita na minha população eu quero pedir pela minha escola escola secundária de vitrine emércio porque eu hoje me tirei tempo para estar aqui e hoje às cinco horas da tarde há precisamente por ocasião uma reunião geral de professores quero pedir por todos os professores que têm uma missão muito especial hoje não se fala de um artigo falso de bullying e de outra linguagem e que toda esta mensagem finalmente seja acolhida saloriada salorada em quem tiver acesso dela através desta técnica lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na espécie da reflexão na sede de Deus Maria Vigna Silva todos os nossos espíritos e todos aqueles que na vossa misericórdia partiu neste mundo admitiu-os na luz da vossa presença tem misericórdia de nós Senhor dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus São José seu justo esposo os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo vivem na vossa amizade para cantar-vos os vossos louvores por Jesus Cristo vosso filho por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai todo poderoso pela honra pela glória agora e para sempre Amém num só coração numa só alma ou único Pai Pai nosso escadas nos céus santificais a ser de vosso amor vem a nós o vosso reino fazeis a fé da vossa vontade assim na terra como nos céus o povo a nossa cada dia nos aneiros perdoai as nossas defenças assim que nós o doado que a gente tem o fim e não nos deixe seguir e descançar a liberar-nos do mal livrar-nos Senhor pelo mal dai ao mundo a paz em nossos dias do modo que ajudá-nos por vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e da luta a liberação aguardando em espelhosa esperança a última vinda de Jesus Cristo o nosso salve o vosso reino e a glória e o vosso reino Senhor Jesus Cristo que dissestes aos vossos apóstolos deixo-vos a paz dou-vos a minha paz não a deixe para os nossos pecados mas à fé da vossa igreja dai-lhe a união e a paz segundo a vossa bondade vós que sois Deus com o Pai não me dão os Espíritos a tudo a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor do Cristo e se ouvei-vos na paz do Cristo teremos piedade de nós porém de Deus tirais-nos o pecado do mundo teremos piedade de nós porém de Deus tirais o pecado do mundo dai-nos a paz felizes convidados para a ceia dos senhores eis o poder de Deus eis aquilo que irá o pecado do mundo Senhor é nosso hoje na vida e na vida morada mas Deus é só a paz Deus exalto o Corpo de Cristo 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 De acordo com a mensagem Sobre o Batismo Que eu não vou repetir Porque já foi sucessivamente Explicar isto à gravadinha Uma das últimas iniciativas Que nós tomamos Relativamente a este espaço É a seguinte O José Manuel Para a gente se lhe dê melhor Filho da Vivalina Borracha Do Serreta Tem uma menina para dramatizar E como toda a gente sabe Ele era um artista em pedra E ele teria todo o empanho Em que a sua filha fosse batizada neste espaço Comprometendo-se ele mesmo A fazer a pia no Batisteiro Eu aproveitei esta dada generosa Este desejo de batismo Daí a viemência no Batismo E vamos continuar com esta viemência no Batismo E fiz esta proposta a D. João A dada generosa Porque esta vida Como sabéis A bancada é vinha O resto é para Limpar tudo Portanto Toda a gente está a ver Que isto foi um aproveitamento De uma aposta pastoral Numa necessidade E doía-me muito Por isto Os braços Portanto, com a ajuda da comunidade, sempre nós, nunca eu, nós, temos as arcadas no espaço do passado, têm de ser restauradas, e isto tudo, quando faz parte do património da igreja, eles falam-nos, isto é para guardar lá. E aqui, tudo em pederilha simples, para ter de acordo com o mesmo espaço, entendido? Vamos todos colaborar com este mistério. A pedra rejeitada tornou-se a pedra angular, nós somos as pedras vivas do tempo do Senhor. A tanta graça, o tanto benefício, vamos aproveitar, pedindo, entretanto, a graça, a graça da liberação da Sérvia de Deus, Maria Vieira da Silva. E para tal, a graça da nossa sinceridade, nós que estamos aqui, o povo de São Sebastião, todos os vossos, Maria Vieira, e uma especial saludação e disponibilidade para acolher todos os nossos irmãos da diáspora. Sempre que passem por aqui, mandem a mensagem para o Facebook de Maria Vieira, nós estaremos cá a acolher e a celebrar o que eles, a sua fé, assim, os descaram. Vamos expor o seu ministro, exatamente, ficar expor-se durante o dia, com o sol, cada dia. Às cinco horas, encerraremos com a encarnia e às sete horas, teremos missa na matriz, com a festa maravilhosa do acolhimento, que é uma festa do primeiro ano de catequese. Nós estamos, sim, na primeira classe de catequese, está claro, estamos sempre a pensar novo, isto aqui é o homem novo, sempre de novo, sempre é o final da boa nova do Evangelho. Não há velhos para Deus, todos somos novos no Evangelho de Jesus Cristo. anteva-se. Amanhã da Alemã da Alemã da Alemã do Unidade de Jesus, ahamar-se o feliz momento, ahamar-se o accumulation de luz, Amém. 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 Ó Santíssimo e Príncipe, meu Deus, eu creio, adoro, espere e amo-vos. Peço-lhe, Senhor, para os que não creem, não adoro, não esperam, não os amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espere e amo-vos. Peço-lhe, Senhor, para os que não creem, não adoro, não esperam, não os amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espere e amo-vos. Peço-lhe, Senhor, para os que não creem, não adoro, não os esperam, não os amam. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu adoro, mas aumentai o meu espírito de adoração. Meu Deus, eu adoro, mas aumentai o meu espírito de adoração. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu adoro, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu amo, mas aumentai o meu amor. Meu Deus, eu amo, mas aumentai o meu amor. Confio no Senhor, confio na sua palavra. Confio no Senhor, confio na sua palavra. Do profundo abismo, chamo por vós, Senhor. Senhores, escutai a minha prece. Estejam os vossos ouvidos bem atentos. A voz da minha súplica, confio no Senhor, confio na sua palavra. Alimentados com o pão da vida. Nós pedimos, Senhor, pela nossa irmã, serva de Deus, Maria Vieira Silva. A quem fizeste o mar de parte na vossa aliança, para que, purificada por estes santos mistérios, se alegre eternamente na paz de Cristo. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Para todos os que partem em adoração, para a sua vida, para todos aqueles que vão ter oportunidade de saborear a benção deste dia, deste momento, o gesto final de benção. E dívidos. Abençovos, o Deus poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos, apartamos e apartamos no futuro em paz. E o Senhor a todos acompanhe. Graças a Deus. Vamos para a vida, salva-te-me, Cristo está conosco, quem quer viver? Senhor, quero dizer a todos que eu vou dar, que eu tenho a alegria, que aqui vim buscar. Senhor, quero dizer a todos que eu vou dar, que eu tenho a alegria, que aqui vim buscar. Vivendo a alegria de ser o teu povo, vamos trabalhar por um mundo novo. Senhor, quero dizer a todos que eu vou dar, que eu tenho a alegria, que aqui vim buscar. Senhor, quero dizer a todos que eu vou dar, que eu tenho a alegria, que aqui vim buscar. Nos Açores, na Ilha Terceira, uma cena verdadeira, que causou grande admiração. Numa vila branca e serena, é a história de uma pequena, na vila de São Sebastião. Um dia de madrugada, Maria e a apressada, levar o almoço ao seu paizinho. Mas a morte nesse dia, cruelmente a perseguia, por esse mesmo caminho. Seu nome é Maria Vieira, que hoje tem a terceira, sendo uma imortal, nessa história que nos encanta. Maria és, mais uma santa, desta festa de Portugal.